Sejam bem-vindos! As folhagens variegatas são ótimas para nós termos no nosso jardim para poder estar enfeitando. Mas por que elas têm essas folhagens variegatas? Gente, elas são assim pela falta de clorofila. A clorofila é um pigmento muito importante que ajuda a folhagem a ter o tom de verde. Na falta da clorofila, ela fica com esses tons de branco e também podem ter folhas meio amarelas. Mas elas são lindas demais. Hoje eu trago 6 maravilhosas opções de plantas variegatas para vocês terem aí no cultivo de vocês. Gente, já garanto para vocês que vocês vão se apaixonar. Começando com essa lindeza aqui, que é uma Calícia Fragrans variegata. Tem essa folhagem muito ornamental, uma planta muito linda de fácil cultivo. Não é nada exigente, fica perfeita. Aqui eu cultivo ela pegando solzinho bem de leve da manhã e ela está maravilhosa. Gente, olha só que perfeição. Uma planta que tem uma folhagem espetacular para vocês terem aí no cultivo de vocês. A segunda opção, gente, eu trago essa lindeza aqui que é uma era. É uma planta linda, tem essa folhagem muito decorativa com esses detalhes maravilhosos. Olha que perfeição. Aqui eu cultivo ela nesse vazinho e está um espetáculo. É uma planta que você pode cultivar como pendente. E também se você colocar um tutor, ela fica muito bem como trepadeira. Fica belíssima, gente. Tem essa folhagem muito ornamental. E o que me encantou nessa era, gente, foi essa folha aqui, ó. Ela, por falta de clorofila, ela está mais branca do que verde. Mas olha só que espetáculo, gente. É uma planta perfeita para vocês terem aí no cultivo de vocês. Essa daqui, gente, eu cultivo ela pegando solzinho leve da manhã. E ela está maravilhosa, como vocês podem ver. A terceira planta eu trago a epícia, também conhecida como tapete de rainha. Olha como é linda essa folhagem, gente. Um espetáculo. Tem esse meio branco e essa borda verde parece até umas pintinhas do tom mais escuro de verde. Olha só que coisa mais linda. É uma planta de fácil cultivo. Aqui eu cultivo na sombra com bastante claridade. Ela está desenvolvendo muito bem. Ainda não deu flor, gente, porque é uma pequena mudinha. Mas se Deus quiser, dará lindas flores aqui dessa epícia. Olha só que perfeição que é a folhagem dessa planta. Muito ornamental e muito decorativa. A quarta opção, gente, eu trago essa maravilhosa aqui, que é uma peperômia variegata. Essa daqui tem uma tonalidade da folha meio amarela. Mas olha que espetáculo de planta. Tem a folha, parece até um plástico bem durinha. E ela é bem linda, gente. Está plantada em vaso. Ela dá essa flor aqui, ó. Não tem muito valor ornamental, essa haste. Mas é a floração dessa peperômia. Ela é uma peperômia bem linda, que eu cultivo na sombra com bastante claridade. E ela está maravilhosa, gente. É uma peperômia também que enche bastante o vaso e fica perfeita. A quinta opção, gente, eu trago essa lindeza aqui, que é a planta vela, também conhecida como planta incenso. É uma planta que tem uma folhagem muito ornamental, ó. Verde e branca, com esses detalhes maravilhosos na borda da folha. Que planta perfeita, gente. Essa daqui é uma planta muito versátil. Você pode cultivar ela na meia sombra e também a sol pleno, que ela vai bem. Fácil de fazer a muda e ela fica perfeita, gente. Olha só que maravilhosa que é essa planta. Pode ser cultivada em vaso, mas você também pode cultivar ela como forração e também como pendente, que ela vai muito bem. E fica um espetáculo. E pra finalizar, eu finalizo com essa folhagem em formato de coração muito lindo, que é o cingônio, nessa cor verde e branca perfeito, gente. Olha só que espetáculo de planta. É uma planta que você pode cultivar no substrato e também pode cultivar na água. É uma planta muito versátil. Você também tem a oportunidade de estar cultivando dentro de casa ou do lado de fora na sombra, que ele vai muito bem. Essa daqui não é uma planta que tolera sol e ele fica maravilhoso, gente. Olha só que perfeição. Essa folhagem muito versátil pra vocês terem aí no cultivo de vocês. Fica muito lindo, gente. Muito ornamental, perfeita. Enche o vaso, como vocês podem ver. O meu vaso aqui tá bem cheio. Pode ser cultivado como forração, como pendente, que vai muito bem. E aí, gente? Vocês gostaram de acompanhar comigo essas opções de plantas? Se vocês gostaram, deixem aí no seu joinha. E também deixem nos comentários qual delas que vocês gostaram mais. Gostarei muito de saber qual vocês gostaram mais. E também deixem a cidade que vocês estão falando que eu estarei mandando um beijo e um abraço pra você aqui. Gratidão. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Ficarei muito feliz em ter você aqui comigo. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E compartilhe com seus amigos que você sabe que também ama plantas assim como eu. Gratidão e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.